Para reforçar a importância do cadastramento biométrico e fazer uma inspeção desse serviço no Foro Eleitoral em Holândia, o corregedor do TRE, Luiz Taro Oyama, esteve na cidade. Durante a visita, ele conheceu as dependências do lugar e reforçou o quanto a biometria torna o processo eleitoral seguro. Todos os dados cadastrais do eleitor são revisados, é feita a assinatura digital, a coleta digitais e a fotografia digital. Isso vai impedir que alguma outra pessoa vote na cidade do eleitor, principalmente a segurança na hora da votação. Então, mostrando para a população que é um sistema totalmente seguro e eficaz. Exatamente, sim. E além disso, essa base da justiça eleitoral, os dados cadastrais, vai servir para aquele documento nacional individual, que vai começar em 2019, 2020, com a aglutinação, a junção de outros documentos. Então, é importante que o cidadão apto a votar, a partir dos 16 anos, compareça ao fórum eleitoral e faça esse recadastramento. E mesmo para aquelas pessoas que não é obrigada a votar, o recadastramento é obrigatório. Segundo ele, Rolândia está com bons resultados em relação às outras cidades. A cidade tem uma meta de 80% do eleitorado, até o prazo final, que será em novembro. A biometria é obrigatória e quem não fizer, terá seu título cancelado. É preciso que o eleitor compareça aqui ao cartório eleitoral para realizar o seu cadastramento. É importante dizer que mesmo os mais idosos, aqueles que têm mais de 70 anos, também devem comparecer, sob pena de virem a ter o título eleitoral cancelado, o que poderá causar uma série de problemas para o eleitor. E lembrando também que Rolândia tem uma meta a cumprir. Então, é importantíssimo que a população contribua, né? Exatamente. Nós temos uma meta de 80% no mínimo do eleitorado. Nós estamos conseguindo atingir a meta diária e temos a convicção de que ao final do procedimento nós vamos atingir os 80% bem para frente, inclusive. Lembrando que o prazo para a biometria não será estendido e quem deixar para a última hora terá que enfrentar maiores filas e um maior tempo de espera. Se você quiser evitar tudo isso, você pode fazer um agendamento pelo site do TRE.